Fala galera, estamos de volta no canal com mais um Star Wars da Urubra Pubic E olha só onde é que a gente está Agora o bicho vai pegar porque é Vaylin Mas esse monte de Skyscrooper Contra nós três Eu vou fuzar minha velha tática de começar Metendo para todo mundo Isso aqui com certeza já é os momentos finais aqui da saga Então vamos aproveitar Vamos nos divertir E é pálpato da obra Vamos embora Nossa Nossa Como é que a gente vai começar Nessa briga Eu estou pensando aqui Que o negócio aqui é complicado Arraeg Maric Maric É hora de morrer, pai. Agora sim. É hora de morrer, não é hora de morrer, não é hora de morrer, não é hora de morrer. Não, não é hora de morrer. Não, não é hora de morrer, não é hora de morrer. Não, não é hora de morrer, não é hora de morrer. Não, 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 não é hora de morrer, não é hora de morrer. Não, 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 não é hora de morrer. Se inscreva no canal. 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 Vamos descer. Vamos ver o que mais aqui. Nós vamos honrar sua memória, junto com todo mundo que morreu, defendendo Odessa. Nós temos que conversar sobre a morte de minha irmã. Se inscreva no canal. 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 Para onde ir Certo Nós acabamos os capítulos Aqui Eu vou encerrando o vídeo Se vocês gostaram, dá seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeos, valeu